Oi atiradores, eu sou a Julie Angel e esse é o CNPB News. Sexta e segunda-feira nós tivemos os jogos da categoria amador e esses foram os resultados. No sábado, pela categoria semiprofissional, nós tivemos esses resultados. A Kamikaze Toddy e Esports ganhou de 3 a 0 da Brazilian Extreme. A X-Kulge e a JBG Esports empataram em 0 a 0. A Timbrook Store ganhou de 3 a 0 da Anunziata. A Indekay ganhou de 3 a 0 da iCyber. A LHG Esports ganhou de 2 a 1 da Big Family. A Enterprise ganhou de 2 a 1 da Mythos 80. A Sensation ganhou de 2 a 1 da Warmongers. E a A7 ganhou de 3 a 0 da Elke. E pela categoria profissional, no domingo nós tivemos o jogo incrível, onde a Yakuza ganhou de 2 a 1 da Daedai. Dá uma olhada nos melhores momentos. Napa, GD e Ralf 3 barra 0 cada um vão jogando demais, muito confiante. O Napa vai trocando ali, nossa que pre-fire do FZN. Sensacional! Só foi aparecer ali, já tomou na cara. Lindo o kill do FZN, já vai avançando. Fuga consegue levar o call e agora sim, vantagem da Yakuza. 5x4 vai trocando, o Ralf consegue levar melhor, ficou com 54 de HP. Vai avançando, outra bala na cara do Ralf, sensacional. RHZ consegue levar o match, agora é 3x2. Na vantagem o time da Yakuza vai trocando MPG de dentro, o bombe GD já vai dando vazagem. Todo mundo pegou o Chris, espetacular, que vem fazendo aqui, mudando a tática do nada no meio da jogada. Vai chaveando agora o FZN, dá uma linda bala pra cima do coin. Porém, FZN com 23 de HP e o Napa com 38. Vai fazendo plant e agora, meu querido, tá na mão do FZN. Porque se garantisse esse round, o Napa no mínimo empate na mão do time da Daidai. 4x0 vai trocando de longe, já explotou. Vantagem pra quem tá de AUG. E o Napa leva ainda, é espetacular. Vai abrindo 4x0 o time da Daidai, tá jogando demais. A Yakuza tinha jogado muito, mas muito melhor. Opa, apertei aqui o botãozinho. Que bala do Ralf pescando fuga no meio com a sua Sheetek. Ele que realmente tá jogando bem, o FZN caiu. Nossa Senhora! Que puxada de mira agora do Donos consegue levar, deixando tudo igual 3x3. Já vai avançando, bombeado, dominado. Olha o GD na sujeirinha com a sua Chris, hein? Olha o GD na sujeirinha. Não tem ninguém aí, ele não sabe que tem ninguém. O Bomb está dominado, o Dollys vai fazendo a limpeza. Vai buscando ali a Yakuza devagar, com calma. Começa perdendo todos os mapas, mas vai buscando o placar. FZN de cima, MPG consegue levar o Ralf. GD tomou um pouquinho de dano de Chris, tá com 89 de HP. Ô Chris! Dua o Chris pra segurar essa porta de ferro. É o demônio, meu querido. É muito forte, é muito overpower. Tem que ser usada mesmo. Se tá disponível, tem que ser usada. Será que no CNPB vai ser liberado o A93? MPG deitando o match. Consegue levar o FZN. A trocação tá rolando solta. O COI já domina. Vai pra porta de ferro. 2x1. Nossa, que bala do coiote! Sensacional! O Fuga tá lá de longe. 55 de HP contra 51. O Fuga tá olhando de cima. Não tem como olhar. Vamos lá. 5. O Dollys caindo. RHZ e FZN bem ralto. RHZ consegue levar o Napa. Muito HP. Nossa, o MPG chegou na marota. Mais um match. O G desse cada um tinha levado o seu. E agora 3x2. Levanta ali. Da bala do MPG. Sensacional. Vai buscando ali mais um kill. Com os jogos desse fim de semana, a tabela atualizada ficou assim. Esse foi o CNPB News. Pra você não perder os próximos jogos da categoria semiprofissional e amador, é só ficar ligado no nosso site. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e voltar semana que vem pra mais. Tô morrendo de doença. Tô morrendo de doença. Tô morrendo de doença. Morrendo. Oi, atiradores. Gente, você tá sujo de batom? Ah, não. Peguei. Mestre Yoda. Pulando no pântano. Ah, noque.